E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje já estou começando aqui já aqui ligando o poço mostrando para vocês umas canas aqui próximas eu não sei se a voz vai sair muito boa essa noite minha garganta começou a aflamar aí eu não sei como é que a voz vai ficar aí para vocês já começa o dia aqui ligando o poço, né? já tirei o leite da vaquinha Jesse aí já estou começando a molhar aqui as hortas, né? os pés de machixe aí eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal um pouquinho do nosso capinhaçu que nem vocês já viram eu ligando o poço eu vou mostrar aqui também um pouquinho do quintal do capinhaçu e vou mostrar para vocês umas abrovas que está saindo ali que eu estou bem feliz mesmo pelos pés de abrova que eu plantei ali e está ficando bem bacana as abrovas então segue a gente até o final vou mostrar também o plantio de machixe que hoje mesmo tem que fazer uma colheita aí dos machixe olha para vocês verem o plantio do capinhaçu aí essa rua aqui como é que está já está no ponto de tirar, né? está com 2 metros mais ou menos de altura a brota do capinha já foi tirada uma brota aí dele uma só não, né? já acho que vai para a quarta brota agora que eu tiro desse capinha a outra eu fiz a silagem dessa vez eu não vou fazer a silagem eu vou cortando e tinturando e dando nos animais aí segue o vídeo até o final que eu vou chegar ali nos pés de abrova para mostrar como está ficando as abrobeiras não está virado para o capim por causa do sol, né? que está saindo aqui vendo o rumo do plantio do capinhaçu aí eu vou virar aqui, né? ficou atrás de uma árvore para vocês verem como é que está verdinho aqui está a nossa zabrobeira para vocês verem esse zabrobe aqui saiu bem interessante já saiu junto com o pé nas primeiras flores já saiu as abrobinhas aí para vocês verem tem outra bem interessante aqui também outra abrova ela nasceu amarelada para vocês verem eu não sei se é a qualidade dela eu não me lembro que eu plantei abrova assim dessa cor mas nasceu essa abrova linda aí aqui tem outras aí na frente tem outra só para vocês verem eu plantei duas ruas e formou bem bacana aí essas abrovas aí aqui graças a Deus tem várias várias abrovas dessa qualidade aí então pessoal já pedi para vocês aí se inscreverem no nosso canal dar aquela força para a gente aí e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.